Que eu vi o Miguel deixando eles no chão Entrou pro Cobra Kai pra ser que nem você E nunca mais ser chamado de aberração Caramba! Caramba! Aulas bombava e mostrava pra todos o meu lábio Para eu poder ser forte por dentro e por fora isso é necessário E eu não quiser que olhem pro meu lábio O que mudar algo então O moicano é mais chamativo e meu nome agora é Falcão Caramba! Que ninguém abra a boca pra me criticar É tu primeiro Não tenha compaixão de aqui a vida não terá Caramba! Eu ser um nerd chamado de aberração